O atual presidente Maurício Macri disputa a reeleição com Alberto Fernandes, que tem como vice na chapa a ex-presidente Cristina Kirchner. Nas eleições primárias, que funcionam como uma espécie de pesquisa eleitoral do primeiro turno, a chapa de Fernandes e Cristina Kirchner saiu vencedora com 47% dos votos, uma vantagem de 15 pontos percentuais. Pelas regras da Argentina, a esquerda ganharia no primeiro turno. A votação para valer é dia 27 de outubro, mas essa disputa já afetou o dólar, os juros e a bolsa de valores da Argentina. E o Brasil com isso? O que acontece com os nossos hermanos tem impacto direto no nosso país. Mas seria só uma marolinha pra gente ou uma tempestade? Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu vou falar de quatro caminhos pelos quais a crise lá respinga no Brasil. Primeiro, vou tratar do impacto no valor do dólar. Depois do efeito sobre as exportações brasileiras. O terceiro ponto vai ser investimento. Será que entra menos dinheiro no Brasil quando a crise no vizinho aperta? Por fim, vou falar de turismo. Primeiro ponto, o valor do dólar. Assim que as prévias da eleição na Argentina apontaram vitória da chapa do peronista Alberto Fernandes, que é visto como candidato mais antimercado, o peso argentino despencou. Um dólar chegou a valer 60 pesos. No mesmo dia, o valor da moeda americana também subiu frente ao real, mostrando que a reação negativa contagiou o Brasil. O dólar chegou a bater 4 reais de manhã e fechou o dia a 3,99. Agora, por que isso acontece se a gente não tem nada a ver com o processo eleitoral nos nossos vizinhos? Bom, primeiro, vamos entender por que o dólar sobe assim de imediato, diante de um resultado que assusta o mercado. A explicação é simples. Quando o investidor avalia que o retorno das suas aplicações em fundos, ações, títulos públicos, não compensa o ambiente de alto risco, ele vende parte ou tudo e transfere o dinheiro para países mais seguros. Ou seja, abre mão de aplicações na Argentina e vai comprar títulos e ações nos Estados Unidos, na Europa, investe em dólar, libra e euro. E ainda assim tem um agravante. Na Argentina, ao contrário do Brasil, é possível ter conta em banco em dólar e em peso. Então, no momento de incerteza, muita gente se desfaz dos pesos e aumenta seus saldos em dólar. A procura pela moeda americana aumenta ainda mais a pressão sobre o peso. Como resultado final, caem os investimentos em peso e o dólar e outras moedas mais estáveis se fortalecem frente à moeda da Argentina. Tá, mas de novo, por que o real também paga o pato? O pesquisador de economia aplicada Lívio Ribeiro, da Fundação Getúlio Vargas, explica que como o Brasil está logo ali, do lado da Argentina, acaba se contaminando com a percepção de aumento de risco na região. Os investidores no impulso reagem retirando também aplicações do Brasil e da América do Sul como um todo. Mas esse efeito até as eleições na Argentina tende a ser passageiro, segundo o professor Carlos Eduardo Vidigal, da Universidade de Brasília. Passado o susto, os investidores tendem, segundo ele, a fazer uma avaliação que considere o fator específico de risco de um país e outro. Assim, a oscilação da Bolsa e do próprio dólar é muito momentânea. O dólar pode cair nos próximos dias. Mas o que ocorre é que, se nós tivermos um governo peronista, um pouco mais protecionista na Argentina e uma interlocução mais difícil com o governo Bolsonaro, aí a própria economia brasileira pode sofrer um pouco. E essa instabilidade, então, tem que ser essa no valor do dólar. Maurício Macri, assim como o presidente Jair Bolsonaro, é visto como resultado de uma nova onda de direita na América do Sul, embora não seja tão conservador quanto Bolsonaro em pautas como direitos LGBT e aborto. Ao se eleger para o primeiro mandato, Macri se comprometeu a pagar dívidas de credores estrangeiros, fechou um acordo com o FMI e chamou para compor a sua equipe empresários, executivos e economistas liberais. Mas, diante da baixa popularidade recente, em vez de ajuste fiscal, o argentino tem recorrido às estratégias do kirchnerismo que ele tanto criticava. Aumentou o salário mínimo, ofereceu bônus aos trabalhadores e congelou o preço da gasolina. Mesmo assim, Macri continua a ser o candidato preferido do mercado e, se perder para Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, essa será a primeira derrota da onda conservadora no continente, com um retorno para um governo de esquerda. Segundo ponto, comércio. Será que a crise na Argentina pode abalar o nosso setor de exportação? A má notícia é que sim. A Argentina é a maior compradora de produtos industrializados brasileiros. As exportações totais brasileiras para a Argentina caíram 44% nos primeiros seis meses desse ano, na comparação com os seis primeiros meses de 2018, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. E o setor automotivo é o que mais sofre com qualquer problema econômico naquele país. Mais de 60% dos carros comprados na Argentina vêm do Brasil. A exportação total de veículos brasileiros, considerando todos os países compradores, caiu 38% de janeiro a julho deste ano. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, a culpa é, em grande parte, da queda de poder de compra dos argentinos. Com a crise, a pobreza aumentou, a inflação alta corroeu salários e os nossos vizinhos estão comprando menos carros produzidos no Brasil. Ou seja, para os exportadores de veículos, a crise não respinga no Brasil, não. Cai como tempestade. Em resumo, o setor de exportação de manufaturados pode perder peso se a situação financeira da Argentina se agravar. E com a diminuição desse importante mercado comprador de produtos industrializados, o Brasil passa a ficar ainda mais dependente da venda de produtos básicos, como alimentos e minério, para o resto do mundo. Só para lembrar, as commodities já são mais de 50% da nossa cesta de exportações. Agora, vamos falar sobre investimentos diretos. A gente já comentou lá atrás que, no curto prazo, investidores podem se assustar com a crise na Argentina e acabar retirando aplicações em títulos, ações e fundos brasileiros, o que tem um efeito sobre o valor do dólar frente ao real. Mas será que a crise na Argentina pode levar a uma queda em investimentos diretos e de projetos estrangeiros no Brasil? Ou seja, será que China, países europeus e os Estados Unidos vão pensar duas vezes antes de abrir uma empresa no nosso país ou investir em infraestrutura por causa da instabilidade na vizinha Argentina? Para os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, não. Para eles, grandes investidores tendem a olhar mais para os aspectos macroeconômicos do Brasil. Ou seja, equilíbrio fiscal, taxas de juros, reservas em dólar. E para os economistas com quem eu conversei, a crise na Argentina não tem capacidade de des... Ai, é ruim quando coloca D com D. E para os economistas com quem eu conversei, a crise na Argentina não tem capacidade de desestruturar a economia brasileira, porque temos reservas em dólar, diversidade de parceiros comerciais e um mercado interno relevante. Por exemplo, o Brasil hoje tem mais dólar em reservas internacionais que compromissos, ou seja, que dívidas a pagar. As nossas reservas já somam mais de US$ 380 bilhões, segundo dados do Banco Central. Esse dinheiro serve como uma espécie de seguro para o Brasil cumprir obrigações no exterior e se proteger em casos de turbulências externas, como crises cambiais, crises financeiras internacionais e interrupção de fluxo de dinheiro para o nosso país. E se por um lado a gente tem vendido menos carros para a Argentina, especialistas dizem que é possível que as fábricas de automóveis que hoje existem lá podem optar por se transferir para o Brasil em busca de uma economia mais sólida. A fábrica da ronda na Argentina está desviando produção para o Brasil. Você pode até acabar tendo o efeito contrário, mesmo com o choque argentino, você acabar tendo mais aportes aqui porque as empresas estão querendo fugir da bagunça que a Argentina pode virar. Outro fator que protege a economia brasileira do baque econômico na Argentina é o fato de termos uma gama variada de parceiros comerciais. Por mais que a Argentina seja a nossa maior compradora de bens manufaturados, a venda de produtos para outros países distantes da crise argentina ajuda a manter o comércio externo do Brasil aquecido. 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, as exportações brasileiras eram divididas basicamente em terço, em terço, em terço, tendo como destino Estados Unidos, Europa e Mercosul. Mercosul, às vezes, em segundo lugar. Mas o Brasil hoje tem na China o seu maior parceiro comercial. Então, nesse sentido, em termos relativos, a Argentina perdeu importância. E agora o turismo. Nessa seara tem notícia boa e notícia ruim. Por um lado, a turbulência na Argentina, com a queda do valor do peso, pode fazer com que viajar para Buenos Aires, Bariloche e outros destinos turísticos fique mais barato para os brasileiros. Mas, por outro lado, o Brasil também pode perder turistas argentinos que, por causa das dificuldades financeiras, podem não conseguir mais dar aquela passadinha em Florianópolis, Camboriú, Rio de Janeiro. Só para lembrar, a Argentina é de longe o país que mais envia turistas para o Brasil. Só para você ter uma ideia, no ano passado, foram 2 milhões e 500 mil argentinos. Os turistas americanos, que aparecem como a segunda nacionalidade com maior presença no Brasil, foram só 538 mil. E esses turistas argentinos trazem, claro, dinheiro para o nosso país. Cada uma dessas pessoas gastou, em média, 56 dólares por dia no Brasil, de acordo com o Ministério do Turismo. Ou seja, se, como turistas, a gente pode levar vantagem pagando menos na Argentina, como país, a gente perde com a diminuição de argentinos visitando o Brasil. Para concluir, dá para ver que, ainda que a crise na Argentina possa não ser uma ameaça de grandes tempestades para a economia brasileira como um todo, pode causar estrago, sim, em alguns setores. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver sugestões ou dúvidas, é só escrever aqui que a gente vai atrás da resposta para você. Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.